Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Gente, hoje o vídeo vai ser tipo um vlog, porque minha mãe hoje não pode vir pra me acompanhar. Ah, eu até queria mostrar pra vocês uns perfumes ali que eu uso, que eu gosto muito e os preços estão ótimos, mas vai ficar pro próximo vídeo. Então já se inscreva aí, dá um likezinho pra me ajudar, mas eu vou fazer um provador bem bacana. Tem umas peças lindas, inclusive peças novas que chegaram. Vou provar tudo junto com vocês, tá bom? Então, bora lá! Vou começar nosso provador aqui, hein? E deixa eu falar pra vocês, depois eu vou dar uma voltinha ali na sessão infantil e masculina, porque tem umas coisas muito bonitas, gente. Mas, ó, vamos lá, vamos começar. Coloquei esse macaquinho maravilhoso, tampa tropical. Olha aqui, gente, que coisa mais fofa. Acredito que seja lançamento, tá? Porque eu nunca vi dele aqui. Um tecido bem levinho, tipo uma viscose, bem fresquinha. Já começaram as peças de primavera, né? Ainda estamos no inverno, mas já os lançamentos já estão começando. Coloquei meu cassinho, que foi muito usado no nosso último provador. Esse eu fiz sem bolsa, gente, porque eu não achei nenhuma bolsa que ficava bom com esse look aqui. Amei demais, demais. Bora ali pro próximo, hein? Gente, olha só esse look, para tudo. Eu não dei muita coisa pra essa calça, confesso, mas na hora que eu vesti, olha o tanto que ela ficou bonita no corpo. Vocês vão desconsiderar a calcinha que tá marcando, mas minha calcinha é rosinha, então tá dando sombra. Enfim, olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Coloquei essa blusa, que é toda de tricô. Se quiser subir e deixar ela mais cropped, é só apertar aqui, com essas mangas bufantes. Muito linda. Essa proposta aqui, gente, é uma proposta que dá pra usar com bota também agora. No inverno vai ficar bonito. Pode colocar um casaco. O tecido dessa calça, gente, ele é tipo uma microfibra daqueles tecidos bem, bem fininho mesmo, sabe? Tá bem levinho. Tá uma calça que dá pra gente usar agora no inverno e depois dá pra usar no verão também. Eu coloquei tamanho P, gente, vocês estão vendo que ficou um pouquinho larga aqui, né? Na cintura, mas eu acho que a PP ia ter ficado muito certinha. Achei que ficou linda. Coloquei bolsinha, sandália de saltinho. Dá pra fazer outras propostas. Eu amei. Ficar com muita enrolação não, pra gente poder mostrar bastante coisa pra vocês. Eu queria tá com um colarzinho aqui, mas acabou que a blusa que eu tô hoje não deu pra usar e eu esqueci de colocar. Imagina com o colar aqui, o tanto que vai ficar lindo. Vamos para mais um look, né, gente, hein? Olha só. Eu não sei o que acontece, essa luz muda demais o tom do verde pro tom real. Vocês não acreditam, acho que não sei se é o iPhone ou se é a luz. Tá parecendo um azul, né, gente? Mas não é, é aquele verde mesmo que tá usando muito, aquele com tipo verde bandeira, sabe? Olha só, coloquei a calça com a sandália combinando com a bolsa. Ó, coloquei a bolsinha e a sandália, lindíssima. Gente, eu queria muito que tivesse aparecendo a cor real. Na foto que eu fiz mudou também um pouquinho, eu vou tentar achar um filtro que é pra cima, tá? Da cor real, que é o look. Essa blusa, tecido bem levinho, ó, tá vendo? Bem chique. Achei cara de mulher que trabalha em banco, mulher que gosta de trabalhar social. A calça eu peguei tamanho P, ela não tem elastano nenhum, viu, gente? Se você vestir entre 36 e 38, pode pegar a M, porque ela não estica nada. Se pegar a 36, ela não vai servir. Ela ficou bem certinha, tá vendo? Que eu vi ser entre 34 e 36. A bolsa, gente, achei o preço dessa bolsa maravilhosa. Olha que preço ótimo. Olha aqui, gente, R$79,90. Ah, não quer faltar não, mas enfim, olha que bolsa mais linda. Olha que tamanho bom. Eu tô gostando muito de bolsas pequenas, essas bolsas grandes pra gente carregar é o O, né? Então mais um lookzinho maravilhoso, pra vocês se inspirarem. Mais um look maravilhoso. Gente, hein, esse blazer foi sucesso lá no Instagram. Mas ele ainda não foi lançado no site. Aproveitando, vou falar pra vocês. Pra ganhar 10% de desconto, nas compras acima de R$199, é só usar o meu cupom GABRIELOORDONES, tá? Semana passada eu fiz um provador com a calça desse blazer pro Instagram. E foi um sucesso. Mas eu vou até conferir. Se já tiver no site, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E se não tivesse, fiquem atentos, porque assim que tiver, eu atualizo aqui pra vocês. Esse blazer, gente, peguei hoje o tamanho 40, mas semana passada eu usei o 38, que ficou certinho em mim, que seria o tamanho ideal, tá vendo? Esse daqui ficou bem grande. Coloquei a calça. Essa aqui, gente, é o mesmo modelo daquela verde que eu usei no provador anterior. Porém, a que eu usei foi 36, né? Que eu falei pra vocês, ó. Essa daqui foi 38, ó. Ficou um pouquinho larga, tá vendo? Mas ficou ótimo, porque até não ficou pegando muito essas calças sociais. Eu não gosto muito, muito certinha. Enfim, coloquei aquela mesma blusinha preta que eu usei. E acho que ficou o primeiro provador. Ah, não é mais. Enfim, gente, cabeça, né? Esse blazer, gente, não tem condição. Ele é todo forrado. Veste muito bem e tem ombreira. Então é um blazer bem estruturado, que é difícil a gente achar blazer estruturado assim, né? Os da Renner são bem bonitos e eu gosto bastante. Então, ó, mais um look estiloso pra vocês se inspirarem. E eu vou ali colocar mais um aí pra nós. Mais um look que eu achei muito moderno, muito lindo. Bem mulher séria, mulher casada, né, gente? Parece um vestido, mas não é um vestido. É uma saia longa com uma blusinha, tá? É um conjunto. Achei muito lindo, gente. Muito, muito, muito fofo. Cara de mulher séria mesmo. Mulher moderna, elegante. Gente, olha só. Coloquei a blusinha pra dentro. Blusinha de manguinha 3 quartos. Dá pra colocar com blazer. Dá pra colocar com bota também. Agora no inverno vai ficar muito estiloso. A saia tem essa fenda. E achei, sim, muito lindo. Coloquei a bolsinha branca. Gente, pra ganhar meus 10% de desconto, tem que ser com o meu link, que tá na descrição, e o meu cupom, Gabriela Ordonis, tá? 10% de desconto. De vez em quando vocês fiquem atentas, porque de vez em quando a Renner solta uns cupons de 12% pra nós. Dá 5,299. Eu sempre divulgo lá no Insta. Mas olha só, gente. Tô encantada. Muito, muito, muito lindo. Me conta aqui o que vocês estão achando desse provador. Olha só, gente. Minha mãe tá fazendo uma falta aqui hoje. Gente, nossa senhora. Pra gravar vídeo sem a ajuda dela aqui, tá difícil. Mas acho que amanhã ela já vem comigo de novo. Amanhã, não sei. Não sei, né? Hoje é segunda que eu tô gravando. Não sei que dia que eu posto esse vídeo. Mas enfim. Olha só, gente. Achei muito lindo. O tecido dessa blusa é tipo um linho, tá? Mas é um linho bem fresquinho. Não é aquele linho grosseiro, não. Um linho bem bonito. E assim, amei, gente. Achei que ficou muito, muito, muito maravilhoso. Mostrar um pouquinho pra vocês da parte dos infantis aqui, gente. Não, olha essa blusinha, gente. Essa camisa aqui. Não, vocês não creem o tamaninho, não. No vídeo ela ficou imensa. Olha só as blusinhas, gente. Eu falei, eu não posso ter uma menina, não, quando eu engravidar. Porque eu vou... Se for uma menina, não vou aguentar, não. Vou me periquetar ela tudo. Olha só, gente. Os sapatinhos. Que coisinha mais fofa. Aqui eu acho que não é bem bebezinho, não, né? É mais infanto. Olha só, pelos tamanhos. Mas mesmo assim, tá parecendo que é bem maior, viu, gente? É bem menorzinho. Do lado de cá, ó, que eu acho que é mais infantil mesmo. Nessa partezinha aqui. Olha, gente, o porezinho. Que tamaninho. Que coisa mais... Não, esse daqui eu já tinha visto como é a mãe semana passada. Olha aqui, gente. Quem que aguenta o tamanzinho? Olha as peças. Que coisa mais fofa. Olha aqui, gente. Esse aqui é de 0 a 18 meses. Olha o tamaninho das calças. Calças mais quentinhas. Que coisa mais fofa. Olha o vestidinho. Não, não tem condição, não. Tanta coisa maravilhosa que tem, não, gente. Eu fico doidinha. Toda dica vem aqui. Não, aguenta isso aqui. Ah, não. Olha isso. Olha isso aqui, gente. Sem condição. Não, vocês já imaginaram se eu tenho uma menina, né? O tanto de coisinha fofinha que eu vou colocar nela. Aqui, gente. Eu não aguento. Que coisa mais fofa. E também tem de menino, gente. Olha aqui. Para mamães de babies meninos aí. Olha que coisa mais fofa. Os borezinhos. Olha que tamanhinho. Gente, vocês não têm noção, não. No vídeo tá muito grande. Ah, não. Olha as calças. Vocês não têm noção que coisinha mais pequenininha, mais dejeitadinha. Olha. Ah, não, gente. Olha a jaquetinha. Se tem condição. Não. Se eu ficar aqui, gente. Olhando, parece que eu até compro e guardo. Olha isso. Se tem condição. Ah, não. Que coisa mais fofa. Gente, eu não vou na parte de masculino agora. Porque senão vai ficar muito longo o vídeo. E eu já vou embora. Acabou que eu demorei bastante, né? Porque hoje minha mãe não veio me ajudar. Mas eu preciso ver um pouco das peças. Das coisas que estão bem lindas. Se forem comprar no site da Renner. Não esqueçam de comprar com meu link e com meu cupom. E para ganhar 10% de desconto. Meu cupom GABRIELORDONES. Próxima vez eu quero ver se eu gravo um vídeo. Para mostrar os perfumes para vocês, tá? Tem muito perfume top aqui. E eu inclusive vou dar a dica de alguns que eu uso e que eu gosto. Então é isso. Já se inscreve aí no canal. Se ainda não é inscrito. Dá um likezinho para me ajudar. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo, hein? Agora eu vou embora tomar um cafezinho. Que eu estou na minha fome. Que vocês não creem. E vou dar mais uma volta aqui. Ver o que eu acho. Que não é pouca coisa, né? É muita. Então um beijo, gente. Vejo vocês no nosso próximo vídeo, hein? Tchau.